Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2 Aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos Eu gostaria neste momento de saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E estamos aqui para mais um programa de tutorial aqui no nosso canal E este tutorial também é a pedido de um assinante do canal O nosso irmão Luiz Fernandes E ele me pediu o seguinte para ensinar como juntar um vídeo e um áudio no DVD Architect E depois gravar esse áudio e esse vídeo junto Então vamos ver este tutorial agora aqui no BPVTV2 Eu já estou aqui já com o DVD Architect aberto Eu quero primeiramente dizer Este vídeo também não vai ser muito grande Este processo de juntar o áudio com um vídeo Por exemplo, você tem um vídeo e você quer botar um áudio diferente Ele pode ser feito também lá no Sony Vegas E depois você renderiza em MPEG2 Aqui para poder gravar o DVD Aí quando chegar aqui é só você botar o vídeo aqui e gravar Mas também tem como fazer este procedimento aqui no DVD Architect É muito simples Eu estou aqui com dois vídeos Eu tenho aqui o vídeo da abertura Deixa eu mostrar aqui para você É esse vídeo Veja que a abertura É a abertura do canal É bem pequeno E estou com esse outro vídeo aqui Que é um vídeo Certo O áudio não está saindo para você Eu ainda não Eu tive que mudar o sistema aqui Então estou tendo problema com o meu Camtasia Eu tenho que ver o que está acontecendo Eu não consegui resolver Então estou gravando com a TubeCatcher E ele só sai o áudio aqui do meu headset Mas eu vou mostrar para você o procedimento E dá certo sim É só você fazer Eu vou botar o vídeo de um e o áudio de outro Como que eu faço isso? Primeiramente eu vou pegar aqui Vamos supor Qual é que eu quero o vídeo? Eu quero o vídeo Por exemplo Da abertura Então eu vou trazer para cá Tá? Você traga para cá Qual é a imagem que você quer Feito isso Você vai dar dois cliques aqui em cima E ele vai passar aqui para a Timeline Veja, repare que ele passou já para cá Quer ver? Ó E está com o áudio original dele Quando ele estiver aqui na Timeline Tá? Quando ele estiver aqui embaixo Você vai vir aqui ó É... Médios de pista Clica aqui Clica aqui Aí está aqui Vídeo e áudio Tá vendo? Vídeo original dele E o áudio Aqui você pode mudar Qualquer um dos dois Por exemplo Eu vou mudar o áudio Eu clico aqui do lado Vai abrir essa setinha Clico outra vez Com o botão esquerdo Aí vai aparecer essa opção aqui ó Reimplanzar Tá? Então você clica nela É a primeira opção aí Você clica nela E vai aparecer aqui É... A tua parte de documentos De vídeos De tudo aqui Para você É... Botar o áudio Eu vou colocar um outro áudio aqui Tá? Eu quero Eu vou colocar o áudio Cadê? Imagens não Vídeo É... Vídeos para edição Tá? Tá aqui a abertura Enfim Eu vou colocar o áudio Do final Tá? O vídeo é da abertura E o áudio será do final Aí não tem problema Você pegar aqui Por exemplo Aqui tá aqui um vídeo Com imagem E áudio Estão completos Só como você mexeu na parte do áudio Ele só vai transportar pra cá O áudio desse vídeo Quer ver? Botei Prontinho Ele já Já transportou Ele cortou aqui Porque o vídeo Você tá vendo aqui assim Porque o Esse vídeo aqui Ele é menor do que O áudio aqui Então ele corta E adere aqui O tamanho normal Tá bom? Então eu vou dar um play aqui É Certinho Prontinho Não deu pra você ouvir aí Mas ele tá com o áudio aqui trocado Tá? Eu troquei o áudio Agora O ideal é você Por exemplo Você calcular esse áudio Tá pessoal? E botar um áudio equivalente Ao seu vídeo Até porque aqui Ele vai gravar só Até essa parte aqui do áudio Porque tá batendo aqui com o vídeo Então é bom você fazer uma sincronização direitinho Tá bom? E depois É só você gravar Grava E vai sair aí O A imagem de um vídeo Com o áudio De outro vídeo Eu espero aí Ter ajudado aí O nosso irmão Luiz Fernandes Tá? É... Não esqueça aí Não só ele Mas como a todos os outros Assinantes e visualizadores Do nosso canal E não se esqueça aí Se você gostou do vídeo Deixa aí um gostei Adicione esse vídeo A seus favoritos Porque fazendo assim Você ajuda bastante aí Na divulgação Do nosso canal Tá certo? Agora uma outra dica aí Esse tipo de De sincronia aqui É... Seria melhor fazer Lá no Sony Vegas Tá? Porque lá no Sony Vegas Você vai poder Regular aqui direitinho Sincronizar O áudio novo Com o vídeo Que você quer Aí dá pra você Fazer a sincronia Porque lá é um editor Aqui não é Editor Tá bom? Mas Pra outros meios aí Vamos supor Eu quero só utilizar Essa parte do áudio mesmo Até a hora que dê Então junto com o vídeo Ou então ele tem o mesmo tamanho Você pode utilizar aqui Sem problema Algum E no caso assim De repente Tanto o Luiz Fernandes Aí como Outro assinante Ou visualizador Que esteja assistindo Esta programação Pastor Eu gostaria que o senhor Mostrasse como faz isso Lá no No Sony Vegas É só deixar aí no comentário Que eu vou ter o maior prazer De fazer o tutorial Tá bom? Eu fico por aqui Obrigado a todos aí Pela companhia Que Deus possa Estar abençoando Poderosamente A vida de cada um de vocês E até o próximo tutorial Em nome de Jesus Eu gostaria de assistir